Em sua primeira edição virtual, o Festival Hallelujah será bem diferente das edições anteriores. Por aqui, o grande público teve que ser substituído por câmeras que ajudarão a levar música e interação para milhares de casas através da tecnologia, iniciando às 7 horas da noite do dia 23 de julho. E essa não é a única novidade do festival. Neste ano, o Hallelujah acontecerá de forma simultânea em três cidades do país. Com as gravações já realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e agora em Fortaleza. E o público não vai ficar de fora. Isso porque quem quiser participar de forma especial, poderá se inscrever no site festivalhalleluia.com.arenavirtual e assim poder interagir com os apresentadores e quem sabe até com os cantores. O evento virtual, ele justamente traz a possibilidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aquela multidão de um milhão de pessoas no Hallelujah aqui em Fortaleza, agora serão muito mais espalhados em todo o Brasil e em todo o mundo. Entre as atrações, Sueli Façanha, que contou um pouco dos desafios da evangelização virtual e adiantou alguns dos seus hits. Realmente é eficaz a evangelização através da internet, porque a gente inclusive percebe os frutos dessa evangelização. Nesse show, vou estar trazendo duas músicas que fazem parte do meu novo EP, o EP celebrativo dos meus 25 anos de carreira. Fora a música que eu gravei com o padre Fábio de Mello e canções que marcaram o meu ministério. Quem também já preparou o repertório para o público foi o Naldo José, outra atração do evento. A galera já conhece algumas músicas, entre elas, música que tocou muito em Fortaleza, Sou Casado e Sou Feliz, Reza Aquela Volta. Estou lançando uma nova música que se chama Sem Conexão. E além de curtir boa música, durante o festival, também será possível exercer a solidariedade. Todos os fundos do Hallelujah arrecadados durante o evento vão ser destinados a esses projetos de promoção humana da comunidade Shalom, que é justamente o projeto Amigo dos Pobres e outros projetos. Eu quero caminhar em Tua palavra.